Agora sim, liguei o microfone. Tinha gravado a introdução desse vídeo com o microfone desligado. Seja todos bem-vindos ao canal da Noteprint, eu sou o Rogério Fernandes e hoje estamos com o MacBook Pro de 15 polegadas do ano de 2017. O modelo dele é o A1707, este MacBook aqui. E quem nos enviou ele é lá de São José dos Campos, a quem eu agradeço a preferência e confiança de ter enviado seu MacBook para reparo aqui conosco da Noteprint. E qual o defeito deste Mac? Ele simplesmente parou de ligar. Então o cliente levou até uma assistência técnica da cidade dele e disseram que o defeito estava na placa mãe e eles não faziam esse tipo de reparo. Então ele nos encontrou e enviou seu MacBook para um orçamento. O MacBook já está desmontado, já foi passado o orçamento para o cliente, ele aprovou a tentativa de reparo, então no vídeo de hoje, no decorrer, iremos saber se teremos sucesso com o reparo deste MacBook. E vocês também irão entender um pouco mais sobre carregador. Esse carregador que acompanha o MacBook, que é um carregador de 87 watts, é a potência correta para este MacBook, porém é um carregador compatível, nem é falsificado, é um carregador compatível, não tem marca dessa marca, não tem marca desse carregador, é bem genérico. E esse carregador, a gente já fez as medições no psiloscópio, e ele tem um ripple muito alto. No geral, na maioria dos carregadores falsificados, todos, já os carregadores compatíveis, alguns apresentam ripple muito elevado. E o que são esses ripple para a placa-mãe, para componentes eletrônicos? Eles são muito prejudiciais e podem ser o fator decisivo para queimar a placa-mãe. E pelas medições e análises que a gente fez, tudo indica que essa placa-mãe foi danificada por conta do carregador, e até indicamos o cliente para ele comprar um carregador original, caso ele ainda queira um MacBook com a vida útil mais longa. Então, vocês irão entender um pouco mais, durante o reparo, sobre o que esse carregador pode causar. Então, se você está chegando agora e não sabe o que é a Noteprint, a Noteprint é uma assistência técnica especializada em reparos de notebooks e Macbooks. E recebemos equipamento de todo o Brasil. Então, se você precisa de reparo, sempre na descrição do vídeo, tem um link para o nosso WhatsApp, fica à vontade para saber como que trabalhando. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, e siga a gente também lá no Instagram. Muitos reparos a gente coloca lá em tempo real nos stories. Agora sim, bora para o vídeo de hoje. Bom, e qual o defeito apresentado, o sintoma apresentado deste MacBook? Claro, eu já estou com a placa em mãos, na bancada, mas dá para a gente analisar esse sintoma com o nosso analisador de carga. Então, com o nosso analisador de carga, esse aqui é um tipo C, é igual esse outro aqui. A única diferença é que esse aqui tem nesse cabo, fica um pouco mais flexível para a gente trabalhar. Então, ligamos. Temos 5 volts. Saltou para 20. 0 de consumo, ou seja, ele não está puxando do carregador um consumo de corrente. Por algum motivo, tem algum circuito aqui que está impedindo esse consumo de corrente do carregador. A gente já analisou, sabe o circuito que é, mas eu vou explicar para vocês como que funciona a análise aqui do reparo da Noteprint. Antes da gente sair aplicando calor, substituindo componentes a esmo, fazemos análise, utilizando o esquema elétrico e o board view para localizar o circuito. Após isso, aí sim, partimos para as intervenções. Então, aqui temos o nosso board view e esquema elétrico, para quem já segue aqui no canal, está cansado de ver essa explicação, mas é bom reforçar para quem está chegando agora no canal. Então, aqui vocês estão vendo, é o desenho, é a planta, é onde está localizado cada componente na placa. Então, por exemplo, vamos a esse fusível, que é o F7000. A gente sabe que ele está localizado aqui. Quando clicamos em PDF, ele vai nos mostrar lá no esquema elétrico, onde está localizado e qual circuito ele faz parte. A especificação desse fusível, ele é um fusível de 12A a 32V. Tem a especificação também do tamanho, 1206. Então, todas as informações estão contidas no esquema elétrico. E isso nos facilita para localizar esses componentes, saber qual que é o componente, tá? Não quer dizer que nos mostra onde está o defeito, apenas serve para localizar. É assim que fazemos aqui. Então, agora a gente vai analisar, usar o cérebro, aplicar eletrônica e depois aplicamos calor. Tchau, 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 tchau. Bom pessoal, reparo realizado, as intervenções. Agora vamos testar, verificar se surtiu o efeito. Mas antes, esses componentes que foram substituídos, a gente não conseguiu gravar todos os reparos que são realizados na placa, mas alguns componentes como capacitores, PWMs que vocês viram sendo substituídos, esses componentes estão na placa, exceto o PWM, tá? Mas os capacitores, entre outros componentes como indutores, eles estão na placa estrategicamente. O engenheiro coloca ali, não é apenas de enfeite, né? Não é para ficar bonito e ficar mais caro o valor da placa, não. Eles estão eficazes, eles estão ali para cumprir a sua função. E algum desses que estavam danificados, são para suprimir o ripple, a onda que vem do carregador. Então, o que acontece? Um carregador original, ele tem vários filtros aqui na entrada, filtro MI, filtro RFI, enfim, vários filtros para poder suprimir o máximo a corrente alternada, os ruídos que vêm da corrente alternada, depois ele passa pela conversão, onde ele transforma a C em DC, e ele libera uma tensão, a original, mais retificada possível, vamos dizer assim. E isso já não acontece com o carregador compatível. E na original, ele entrega já uma tensão bem retificada, uma tensão bem limpa, vamos dizer desta forma, mas ainda assim, na placa, existem vários componentes que estão ali para diminuir esse ripple. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Bom, então aqui vocês estão vendo um exemplo num circuito aqui. Então, tem esses capacitores da linha principal, que é a PPBus G3H, onde entra a tensão aí de 12 volts, depende do MacBook, então entra 12 volts aqui. Boa parte proveniente ainda do carregador, claro que aqui ele já passou por vários outros componentes, indutores, já reduziu bastante o ripple, a impureza que tem nessa linha. Mas, ainda assim, tem vários capacitores que estão aqui para retificar ainda mais e remover esses ripples, né? E às vezes acontece desses capacitores colapsar, entrar em curto. Fora isso, outros componentes podem receber esse ripple que esses capacitores não dão conta. Eles foram projetados para receber esse ripple de um carregador original. Então, esses capacitores aqui têm uma especificação. Se a gente ir atrás do datasheet, do fabricante desse capacitor, lá vai ter quanto que ele aguenta aí de ripple, a temperatura que ele consegue trabalhar, tudo isso. Então, quando ele recebe um ripple que não foi projetado para suportar, retificar, ele vai entrar em curto. Porém, antes de entrar em curto, ele vai deixar passar. Mas não é culpa do capacitor. Ele vai deixar passar ripple para outros circuitos. Aí vai ripple para processador, PCH, enfim, todos os CIs que tem na placa, PWM. E esses outros componentes também podem apresentar defeito, como apresentou nesse daqui. Então, por isso que é muito importante utilizar um carregador original para evitar esse tipo de problema, tá? Então, acho que vale já o like por essa explicação. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Mas, seguimos aqui com o teste. Vamos verificar se tivemos sucesso. Então, pessoal, bora para o teste. Nosso analisador, novamente, um carregador original de 87 watts, 5 volts, consumo, 1. Ó, desligou. Agora vai ligar de novo. 20 volts, 1.4 ampere de consumo, ou seja, um consumo alto indica, geralmente indica que o processador está trabalhando. Ele está quente. Mas vamos verificar se temos tensão. Tensão no CPU. 957, e agora ele está modulando. Caiu para 712, 7600. Está variando. Isso indica que o CPU está trabalhando. Ele está pedindo para o PWM regular essa tensão, tá? Então, é isso. Então, tensão no CPU. Indica como é que o MacBook está vivo e deve estar na última etapa da sequência de start, que é vídeo no display. Mas, para saber se isso realmente está presente, vamos plugar o display. MacBook montado, então vamos ligar novamente para verificar se finalmente teremos vídeo aí no display. Ó, 20 volts, nada de consumo ainda. Fora consumo. Desligou. 780 mAh de consumo. Girou o cooler, 1.5A. Som e vídeo no display. MacBook reparado com sucesso. Até o momento, sim. Subiu o sistema do cliente. Vamos ter que editar essa parte aqui, que apareceu o nome do cliente. Bateria em 0%. E logo deve começar a carregar bateria a 1.8A, ou seja, já deve estar começando o carregamento. É uma bateria compatível, já foi substituída, mas, enfim, aí esses testes ainda a gente vai verificar. Então, por isso que eu disse, reparado com sucesso, até o momento, sim. Por quê? Porque agora esse MacBook vai para uma bateria de testes para testar todas as funcionalidades do MacBook. Todas as teclas, todas as USBs, webcam, enfim, tudo o que tem disponível a gente vai testar. Caso ainda exista algum defeito que esteja na placa-mãe, esse MacBook volta, fazemos os devidos reparos, volta para a bateria de testes, se passar em tudo, aí sim o MacBook vai lá para a cuba ultrassônica. Que aí vai fazer a limpeza final, depois disso montado, com pasta térmica nova, bateria de testes finais, checklist. Aí é gravado um vídeo mostrando todos os reparos que foram feitos, as funcionalidades, que tudo está funcionando, é enviado ao cliente. E aí sim o cliente faz o pagamento e enviamos de volta. Então, todos esses processos é para garantir a qualidade do reparo aqui na Noteprint. E é assim que trabalhamos. Então, se você precisa de reparo, vocês viram, aqui fazemos o reparo da sua placa-mãe. Desta forma, preserva os arquivos que estão no SSD, você não precisa substituir a placa-mãe. E, claro, o reparo fica muito mais viável do que a substituição de uma placa desta numa autorizada. Então, é assim que trabalhamos, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixa de se comentar aqui embaixo, se inscrever também, caso ainda não é inscrito. E o que vocês acharam da explicação sobre Ripple. Tentei falar um pouco mais, não tão técnico, simplificar para vocês. Então, deixem aí nos comentários. Se tem algum técnico que também entende, comenta aí, faz a complementação. Não somos donos da verdade. Então, se tiver alguma complementação sobre Ripple, pode deixar nos comentários aí. Se for um comentário bem legal, a gente fixa no topo, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.